Nunca mais durma brigada com seu esposo Eu sou Erika Rolim, psicoterapeuta e especialista em recuperação de casamentos E eu já passei pela separação do meu casamento, você já deve conhecer a minha história Ou se você está chegando novo ou nova aqui no canal, eu quero te falar que eu passei por duas separações A primeira foram nove meses e a segunda apenas três meses Porque eu sabia que tudo que deu certo na primeira daria certo na segunda Eu tinha fé, eu tinha convicção, eu sabia que coisas que eu fiz geraram mudança e possibilitaram a restauração do meu casamento Mas eu quero te falar aqui que além de você ter a minha ajuda, se você precisar da restauração do seu casamento Que tem nos links abaixo aqui, o Missão Casamento Restaurado ou os e-books que podem ajudar nessa sua transformação Eu quero te falar que entre a primeira restauração e a segunda, eu ainda voltei a proferir palavras dentro da minha casa Que geraram lá a primeira separação e que contribuíram para a segunda separação Acontece que a palavra tem muito poder, então a gente tem que tomar muito cuidado sobre o que a gente fala para o nosso cônjuge Sobre o que a gente fala na hora de dormir ou dormir brigados Eu e o meu marido, desde que nós voltamos dessa segunda quebra, nós nunca mais deixamos de orar um com o outro à noite Ele inclusive trabalha por plantões e ele me liga no meio do plantão para que a gente faça a oração da noite E que a gente possa dormir com o coração leve, com o coração tranquilo Ainda que durante o dia a gente tenha se estressado com alguma coisa ou alguma situação dentro da nossa rotina Porque nós não somos de ferro, nós somos humanos, nós também temos as nossas aflições, os nossos problemas Só que de uma forma bem mais leve hoje em dia Mas dormir brigado é o que alimenta a separação A gente precisa realmente resolver os problemas até que a gente vá dormir Ou se está com um problema ali na hora de dormir, pega um na mão do outro e fala Amor, vamos fazer uma oração para a gente ficar com o coração mais leve e amanhã a gente tenta resolver esse problema O ideal é que no final do dia você não converse nada que vá se estender até a noite e levar para a cama os problemas A cama é um lugar sagrado do casal, é onde o casal deve estar ali, sem celular, sem brigas E é para conversar, o ideal é que tenha intimidade Porque a intimidade não é só a parte carnal ali Você precisa ter uma intimidade com o seu cônjuge no sentido de você demonstrar aquilo que está dentro do seu interior E ele também E é assim que a gente se conhece, é assim que a gente vai se entrosando, vai dividindo a vida Dividindo a intimidade de tudo que aconteceu durante o dia Então esse momento na cama é para ser um momento íntimo Então nunca mais durma brigada com o seu cônjuge se você não quer passar pela separação Se você já está separada, treine para que quando vocês voltarem, vocês não falem mais sobre isso Sobre brigas ou problemas ruins Ou ainda assim, se acontecer no momento do jantar, no momento em que se encontram ao final do dia Quando voltam do trabalho, para que vocês consigam reverter essa situação O deserto está vindo para te ensinar Te ensinar a ser gente Te ensinar a se transformar como pessoa Para quando você tem a situação na sua mão ali Você tem a inteligência emocional E você tem a resiliência ali para resolver as coisas, os problemas E que isso não se agigante e não vire um problema maior Hoje na minha vida eu precisei realmente ter essa transformação E trabalhar isso para ter esse casamento de sucesso Essa transformação que eu tenho hoje Não só na minha vida, no meu casamento Como em várias outras pessoas, em várias outras vidas das quais a gente ajuda Como eu disse, se você precisa da minha ajuda e do meu material Clique nos links abaixo aqui Entre em contato comigo, com a minha equipe Ou veja o que nós podemos te apoiar e te ajudar Mas eu te convido a se inscrever nesse canal Porque aqui eu posto dicas semanalmente para a tua transformação E não deixe de me seguir lá nas redes sociais Que lá eu posto dicas diariamente Também entre no próximo vídeo aqui Que eu tenho certeza que vai ser especial E vai falar com certeza contigo Nesse momento que você está Nesse momento de dúvida Precisando de uma mudança e de uma transformação Eu estou aqui para te ajudar Te vejo no próximo vídeo Um beijão e até lá